Agora vamos falar do mercado da bola, porque nesta segunda-feira o São Paulo confirmou que o Lugano continua até o fim do ano. Foi através do Twitter do presidente do clube, o Leco, a confirmação de que o zagueiro uruguaio permanece no tricolor até o fim do ano. O jogador realizou 10 partidas da temporada. É um dos maiores ídolos da história recente do São Paulo. Entre 2013 e 2006, o zagueiro conquistou um campeonato paulista, uma Libertadores, um Mundial Interclubes e um Campeonato Brasileiro. E agora, Rogério Senne continua contando com experiente zagueiro para ter dias melhores no São Paulo. Então tá aí, Lugano continua até o fim do ano, André, com redução do salário, né? O zagueiro disse que poderia sim reduzir o seu salário. E pra você, quem que se deu melhor? O São Paulo ou o zagueiro Lugano? O Lugano se deu muito melhor, um emprego bom, sem cobrança, ele é ídolo da torcida, jogando ou não jogando. Então, ele acaba ganhando um baita de um salário, vai ganhar até o final do ano, me parece que é 180 mil reais. Reduziu 100 mil porque ganhava 280. Então é um baita de um salário pra jogar muito pouco, jogou só 10 partidas no ano. E esse último contrato dele aí, qual foi a grande partida que o Lugano fez? Qual foi a partida de destaque? De que maneira que ele ajudou a equipe do São Paulo? Em praticamente nada. Mas ele é ídolo do Tricolor e o torcedor está satisfeito com isso. Para o time, não soma quase nada, viu Luciano? E só pra gente relembrar os zagueiros disponíveis, além do Lugano, o Rogério Ceni tem o Militão, o Rodrigo Caio e o Douglas. Até, nem sei até quando, né? Porque acho que a diretoria tem que ir atrás de outros zagueiros. É, com 180 mil por mês, tem muitos zagueiros bons por mês.